Ok pessoal, uma vez o Google Classroom instalado, agora basta entrar nele que você vai ver as disciplinas nas quais você foi convidado a participar, tá certo? O que que você tem que fazer? Você tem que apertar aqui no participar. Digamos que eu queira participar aqui da disciplina de filosofia. Eu clico aqui, ó, participar, certo? Quando eu faço isso, eu posso voltar lá para as minhas disciplinas clicando aqui em cima e colocando turmas, né? E aí, ó, eu vou ver que a minha filosofia não está mais com aquele botão de apertar aqui, tá certo? Participar, já estou participando. Então, deixa eu abrir uma disciplina qualquer. Por exemplo, vou abrir a disciplina de matemática. Daí, aqui tem o recado da professora e etc. Eu vou em atividades, tá certo? E nas atividades é que eu vou ver o que a professora pediu para eu fazer, tá certo? Então, eu vou nessa atividade de número 1 aqui. Inclusive, tem uma data de entrega. Não precisam se preocupar com essa data de entrega. Vocês podem entregar depois. Isso é só para vocês se programarem, tá? Então, eu vou apertar aqui atividade 1. Vou ler o que ela quer. Ela quer que um vídeo, um vídeo, um texto, qualquer coisa. Como é que eu entrego isso? Eu vou arrastar de baixo para cima, tá certo? E vou apertar anexar arquivo. Daí, eu tenho várias opções. Eu posso gravar um vídeo, posso tirar uma foto ou eu posso escrever um novo documento, tá certo? Então, eu posso fazer várias coisas aqui quando eu clico em anexar. Então, digamos que eu vou anexar uma coisa bem fácil, um link, por exemplo, tá? Vou colocar aqui, www.proeja.com, certo? Aí, o que eu fiz? Eu anexei aqui em cima o proeja.com, esse link, tá certo? Depois disso, é só clicar em entregar. Quando eu clico em entregar, pronto, tá entregue a minha atividade, tá certo? Simples assim. Anexou, entregou. Ok, pessoal? Depois é só arrastar para baixo aqui, na setinha, que você volta para a disciplina. Então, boas atividades para todos. Grande abraço.